Estamos aqui com Gustavo Moraes Palmeira. Isto mesmo. O que você desenhou aqui? Eu desenhei esse meio que um elefante com pintas de girafa, né, manchas. Que demais. Esse aqui é um, sei lá, um tigrão, um leão com uma coruja aqui. Que da hora, parece até meio lince, pulando. É meio lince, pulando. E agora eu vou desenhar o outro. Vai ser uma vida do terror lá pra história que é meio modificada. Então bora nessa, porque vai ficar muito maneiro. Juju, Juju. Oi. Muito legal. Aqui o bico. Muito legal. Aqui o olho. E aqui umas pelinhas na cabeça que eu inventei, né? E agora o pescoço dela. Ela tem um furinho na nariz, né? Que é um... Pra respirar, não é um furinho. Ai, pintagem aqui. Que limpo. Ai, não é feio. Ela vai ser um gênero a vida do terror, né? Só que eu não entendo em detalhes. Ela vai ser um gênero a vida do terror. Ela vai ser um gênero a vida do terror com um gênero de avistruz. Né? Uhum. Aqui. Aqui. O joelho, a perna, pé, as carras dela, pra ela poder caçar. Pra quem não sabe... Pra quem não sabe a vida do terror, ela pode subir em árvore. Na verdade. Ela corre super rápido também. Corria na pré-história. Né? Já se extinguiu. Então eu acabei aqui. Mostra a prática. Aqui, gente, é essa... A vida do terror. Eu fiz essa vida do terror com gênero. Um pouco de gênero com avistruz, né? Eu expliquei os outros. Eu tomei essa fase, assim. De bem dez. É... De armaz. Essas coisas. Essas coisas. Tipo, entendeu? Você sempre gostou de animais, né? É. Sempre gostei. Desde o começo. Isso, no zoológico. Sempre foi. Então, se você gostou também, dá um like. Dá um like. Se inscreve no canal. Ative o sininho. De todas as notificações. E, pois, seja sempre em breve aqui no Mundo dos Desenhos. Tchau. Tchau. E aqui você tá brincando aqui num cantinho. Você fez um cantinho aqui de uma caverninha que você tá desenhando. Aqui eu fiz uma caverninha. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é a minha lojinha. Olha ali a minha lojinha. Sua lojinha. Lojinha. Eu vou entrar aqui dentro pra vocês verem. Perfeita. Aqui eu vou entrar. E aí você estava fazendo uma aula de inglês aqui, né? É. Eu vou entrar aqui pra vocês verem. Tchau. Amanhã tem mais um desenho? Mas, claro. Sempre tem desenho no Mundo dos Regênios. Foi. Tchau. Tchau. Tchau.